Esse que eu quero apresentar aqui é meu irmão Kerk. O nome dele é Du Klerk. E aí ele é especial, tem 62 anos. E tudo dele é relógio, é como brinquedo, rádio, é como brinquedo. Então, como ele é especial, a memória dele foi uma memória que ficou de 10 anos, como se ele tivesse 10 anos. Então, a memória não desenvolveu. E ele tem epilepsia, tem essa especialidade de doença, que são várias. Ele junta mais ou menos três. Então, o tratamento de babá dizem que existe. Então, a gente vai tentar ver esse de babá, que é um tratamento que faz pela boca. Mas aí, como ele tem epilepsia e a memória dele ficou como de criança. Então, para ele tudo é brincadeira. Para ele tudo é bem. Então, tá aí. Né, Kim? O radinho. Mostra o radinho aí para o povo ver. Mostra. Mostra o radinho. Mostra a cara do radinho para o povo ver. Mostra. Assim, ó. Aqui é o radinho dele aí, ó. O radinho dele, aquele ovo, o radinho. Aqui, quando quebra aqui, ó. Quebra aqui. Aí, ele vai e arruma as coisinhas para botar, ó. Tá vendo como ele é inteligente? E aí, o radinho pega. E ele sabe mexer com tudo. Ajuda tudo. É meu companheiro. Na minha casinha. Que eu estou construindo minha casinha. E aí, ele é meu companheiro. Me ajuda em tudo. Perfura buraco. De botar pó. Os postezinhos de aguaroba. Tudo. E aí, acaba aqui me ajudando em tudo. Então, ele é meu companheiro também. De todas as coisas na minha casinha. E lá, tá minha mamãe lá na janela. Minha mamãe com indício de Alzheimer. Tá sentadinha lá. E aqui, ela tá sentadinha lá dentro, ó. Tá vendo? Não dá pra ver muito, mas tudo bem. E aqui, aqui é a rua que passa os carros, né. Vai pro Lagedão, pra Pedra, Recife Tulina. E assim vai mais e mais povoados lá pra dentro. Tá certo? Ali tá minha irmã Maísa. Tá ali, ali debaixo da árvore. Pegando wi-fi. Que nós vivemos pegando wi-fi fora da casa. Um abraço pra todos vocês. Que Deus permita que tudo dê certo pra todos nós. Aqui tá meus vizinhos maravilhosos. Vizinho aqui adoidado. Aqui tem a casa do Senhor. Que vai ser por aqui, né. E assim vai. Lá dentro tem plantação de cenoura. E aí o carrinho, o celular de Kerk. O radinho de Kerk funcionou. Ó. Aí a felicidade dele, ó. Ó a felicidade dele que o radinho tá funcionando, ó. Tá vendo? Ó. 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 Obrigada, Deus, por tudo.